Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Marco e hoje, cara, eu vou pegar um acontecimento da minha vida, do meu dia e vou enriquecer um pouco a sua experiência de vida. Vou agregar conhecimento e valor à sua vida. Vamos lá, direto ao ponto. Hoje eu estava gravando um episódio para o meu podcast que eu ainda nem criei. No caso, ia ser o primeiro episódio, eu só lancei o episódio piloto. E cara, eu costumo gravar vídeo já. Eu já tenho as configurações aqui todas feitas. Mas, por algum motivo, o meu microfone desconfigurou. Eu gravei uma hora de podcast. Tipo assim, uma coisa única. Porque eu não uso roteiros, eu não uso nada. Eu simplesmente faço o que a minha mente dá na telha. E aí eu fiz um episódio. Não, foi com aquela coisa incrível, maravilhosa. Maravilhosa. Mas, ia sair um episódio muito legal. Um episódio único, que nunca mais vou pensar nas coisas que eu consegui pensar naquele momento. Porque cada momento da vida é único. Por exemplo, esse exato momento aqui, que eu estou com a mão aqui. Acabou. Acabou ele? Acabou esse momento. Tentei repetir? A minha mão pode estar na mesma posição. Mas, o momento é outro, cara. O momento é outro. Ele não volta mais. Então, cada momento da nossa vida é único. E eu... Me esforcei pra fazer esse podcast. Acabou dando problema no áudio. O áudio ficou todo picotado. Eu fiquei muito triste. Eu gastei toda a minha criatividade do dia. Porque eu tenho um limite de criatividade na minha cabeça. E se eu gastar ele, já era, cara. Já era total. Vai embora. Qual que é a lição que eu quero deixar neste episódio? Se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Se a vida te joga ovos, faz uma omelete. Qualquer merda que aconteça na sua vida, cara. Não é que esta coisa que aconteceu é boa. Não foi bom eu ter perdido uma hora da minha vida aqui. Gastando minha criatividade e minha mente. Pra não dar em nada. Mas eu peguei esse ocorrido. E fiz algo melhor. Algo inspirador. Algo que me conecta com o brasileiro que eu sou. Porque brasileiro nunca desiste, cara. O brasileiro, ele sempre recomeça. Ele sempre tá com... Ele sempre pega uma merda que acontece e transforma em alegria. É isso que o brasileiro faz. Seja um brasileiro também. Pegue a merda que acontece com você e transforma em algo bom. Não é aquele papo de nunca desistir, sabe? De sempre correr atrás das coisas. De sempre terminar o que você começou. Não, não é isso. Simplesmente, cara. Veja que dá pra você fazer alguma coisa de bom com a merda que te aconteceu. E na medida do possível, faça isso. Mesmo que seja algo pouco, como esse videozinho aqui que não vai ter nem 10 minutos. Mas que tirou essa lição pra minha vida. Eu não vou refazer esse podcast. Esse podcast se perdeu pra sempre. Nunca mais eu vou recuperar esse momento. Mas fica esse aprendizado, né, cara? Mesmo que deu a merda com aquela coisa grande. A gente salvou pelo menos esse videozinho pequeno. A gente salvou um pedacinho daquela coisa. E levou algo de bom. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Um abraço pra você. Um beijo. E nos vemos no próximo erro que eu cometer. E tirar mais uma reflexão. Obrigado. E nos vemos no próximo erro.